Como regar tomate em vaso? Este é o vídeo de hoje. O tomate plantado em vaso costuma secar muito rapidamente, então é importante uma vez ao dia você ir com seu dedo verificar ali a base da terra. Caso você perceba que esteja secando, faça uma boa rega. Lembrando, nunca encharque ou regue demais, pois o tomate começa a aparecer pragas rapidamente. Em momentos muito quentes, o tomate irá perder água muito rápido. Você perceberá que o vaso estará seco e a planta estará murcha. E o extremo disso, quando você faz regas demais, ou seja, o seu tomateiro fica muito úmido, provavelmente começará a aparecer doenças. Um grande sinal é que as folhas começarão a amarelar. O segredo é observar a planta e manter equilíbrio. Nem muito encharcado, nem muito seco. Não feche esse vídeo ainda, calma aí que eu tenho um recado pra você. Eu criei um canal chamado Um Jovem no Rancho, onde mostro o meu dia a dia trabalhando no sítio e também aproveitando as belezas da natureza. Cada vídeo postado é um episódio novo, onde eu mostro a evolução do sítio. Este canal vai ser muito interessante para quem está construindo um sítio do zero, quer dicas e quer aproveitar para se inspirar com um jovem que tem o sonho de viver no campo. Para acessar o canal, clique no lado superior direito. Para acessar o canal, clique no lado superior do sítio do sítio do sítio do sítio do sítio do sítio do sítio. E aí E aí